Igreja, graça e paz. Vamos começar o culto em nome de Jesus, vamos fazer a oração pelo propósito que nós estamos fazendo na segunda-feira, na sexta-feira, de orar pela rua que nós moramos, esse propósito ele sempre tem o poder de Deus então nesta oração oraremos pela rua que nós moramos, oraremos é claro pela casa nossa que está lá pela vizinhança e para a região celestial, para que tudo aquilo que é nosso venha, tudo aquilo que Deus nos deu que nada impeça, que nada atrapalhe, vamos orar, Deus querido em nome de Jesus, nós oramos entrando na tua presença nós consagramos ao Senhor esse propósito nosso de orar pela rua da nossa casa, pois eu tenho certeza que cada vez mais orando e buscando o mal vai perdendo as forças quanto mais estivermos íntimos de Deus, mais próximos do Senhor, maior será a unção, maior será a intimidade, a comunhão e Deus ele administrar e operar em nós, nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, nós íamos aqui por causa da bondade do Senhor por causa do seu infinito amor, glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo, estamos diante do Senhor, estamos diante de Deus Deus, Ele que 24 horas por dia está velando por nós, glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo Deus esteja nesta noite mais uma vez orientando-nos em nossa oração, orientando-nos com a nossa presença neste lugar Deus eterno maravilhoso, é o que nós queremos, meu Deus tua orientação, tua direção, nós queremos teu governo queremos ser guiados pelo Senhor, instruídos pelo Senhor, nós queremos andar em Espírito nós temos que ouvir tua palavra, temos que perseverar na tua palavra Deus peço misericórdia, compaixão, clemência, peço perdão, não sou digno, nem sou merecedor das coisas de Deus mas te glorifico com todo o meu ser, te exalto com toda a minha vida, glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo nesta noite, Deus nós apresentamos a rua que nós moramos, a minha, a de todos que aqui estão Deus colocamos na tua presença, meu Pai aquele local, aquela região celestial, aquela área física Deus querido, em nome de Jesus, apresentamos ao Senhor o local que nós moramos Deus, porque nós temos que perseverar até o fim, não podemos desistir, não podemos desanimar, não podemos parar nada vai nos separar do amor de Deus, nada vai nos afastar da presença do Senhor, nada vai nos tirar de estarmos buscando a Deus, nada vai impedir, porque o Espírito Santo é o nosso Deus, é o nosso líder o Espírito Santo, Ele está em nós, Ele habita em nós, Ele tem poder sobre nós e aqui Jesus, a igreja tem a convocação de orar, a igreja tem a ordem do Senhor de clamar, de buscar glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, querido Deus, abençoa mesmo o local que nós moramos, abençoa toda a família que lá está, abençoa a nossa casa em nome de Jesus, fortifica Senhor, fortaleça aquela família, toda a nossa parentela, todos nossos entes queridos, sejam salvos livres de todo o mal, pelo sangue do Cordeiro, tenha piedade de nós, tenha compaixão de nós, glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo, opera mesmo o avivamento, opera mesmo, meu Deus, tremenda mudança em nossa família, em nossa casa, nós estamos assim orando, para que nenhum mal prevaleça contra nós, em nome de Jesus, isto é o que nós declaramos, é a palavra que nós aqui estamos dizendo com fé, as portas do inferno, elas não prevalecerão contra nós, nós somos mais que vencedores, nós somos mais que vitoriosos em Cristo, Deus a nossa casa é do Senhor, derrama o teu sangue na nossa casa e família, o teu sangue tem poder, o teu sangue lava toda a nossa casa, purifica a nossa casa, o teu sangue, meu Deus, ele muda a história da nossa vida, é assim que declaro então a palavra de Deus, pelo sangue de Jesus somos libertos, pelo sangue de Jesus somos sarados, somos curados, glórias a Deus para todos sempre, glórias ao nosso Deus, glórias ao nosso Deus, glórias ao nosso Deus, glórias ao nosso Senhor, glórias ao nosso Salvador, glórias e glórias a Deus, glórias e glórias a Deus, glórias e glórias e glórias a Deus, Santo Deus, aviva a nossa casa, nosso lar, aviva o local que nós moramos, a rua que nós moramos, aviva aquela área, limpa aquela região celestial, pelo teu sangue pelo teu nome meu Deus, nós estamos assim, orando porque nós temos que conquistar nós temos que expandir então, em nome de Jesus começa pela nossa casa meu Deus, salva aquela família liberta aquela família liberta nossos entes queridos, livra eles do mal, salva nossa família liberta do vício liberta das drogas liberta meu Deus, da idolatria da prostituição liberta meu Deus, nossa família pelo teu sangue nós clamamos e pedimos misericórdia da nossa família tenha piedade da nossa família tenha compaixão da nossa família tenha misericórdia meu Deus da nossa vida, nós te pedimos perdão, pedimos perdão nos perdoa, meu Deus nos perdoa, meu Deus nos purifica, nos santifica tenha compaixão de nós nós queremos a tua presença em nossas vidas, em nossa casa nós queremos Jesus meu Deus, queremos o Senhor Jesus como o Senhor da nossa vida e da nossa família queremos Jesus como o líder o Deus da nossa família nós queremos por isso esse propósito Pai em nome de Jesus nós estamos aqui confiantes de que a vitória é nossa pela palavra de Deus pela palavra de Deus pela oração, pelo clamor nós estamos confiantes meu Deus de que o mal não prevalecerá que Deus é por nós sim, verdadeiramente que a justiça será feita que Deus opere em favor daqueles que o amam daqueles que o temem que Deus ele opere em favor daqueles que o buscam glória a Deus Pai tenha piedade em nós tenha misericórdia em nós tenha compaixão da nossa vida nos proteja meu Deus enquanto oramos nos proteja enquanto clamamos o Senhor enquanto entramos nessa batalha nos proteja cobre toda a nossa vida tudo que nos envolve cobre com o teu sangue tenha compaixão tenha piedade tenha misericórdia Deus querido Deus soberano Deus maravilhoso glórias ao Pai glórias ao Filho glórias ao Espírito Santo Deus seja louvado Deus seja exaltado Deus seja glorificado a tua vitória está sobre nós Deus nos abençoou nos enviando Jesus Deus nos deu a sua vitória a sua vitória é Cristo e ela é nossa somos mais que vencedores somos mais que vitoriosos Cristo vive em nós Cristo reina em nós o poder do inferno não pode prevalecer na mente o poder do inferno não pode dominar os desejos não pode dominar as paixões o poder do inferno não pode estar em nós não pode estar em nossa casa não pode nós não aceitamos em nome de Jesus em nome de Jesus Deus o nosso clamor Pai te peço ouça o nosso clamor nossa oração ouça nossa súplica a intercessão da igreja aviva aquela vizinhança salva aquela vizinhança salva nossa família salva nossa parentela meu Deus compaixão misericórdia piedade clemência perdão Jesus perdoa Jesus purifica Jesus santifica Jesus opera avivamento em nossa casa avivamento em nossa família Senhor opera avivamento em nosso lar glorificado Senhor abre os olhos espirituais da nossa família tira o comichão do ouvido deles tira a venda dos olhos meu Deus tira todo o mal tira todo o mal da nossa família tira todo o mal da nossa casa pelo teu sangue pelo teu nome Deus fiel amado o Senhor está conosco essa peleja não é nossa é do Senhor é bom saber que Deus peleja por nós que Deus luta por nós é bom saber que o maior é o Senhor que está do nosso lado muito mais são os que estão conosco do que os que são contra nós maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo nós podemos orar com confiança podemos orar com toda certeza de vitória e agradecer porque assim declara a palavra de Deus não estejais inquietos por coisa alguma mas antes coloquem diante de Deus as suas causas através de orações pedidos e sejam agradecidos a Deus porque Ele tem poder para fazer muito mais além do que eu peço penso imagino Deus é soberano Deus está acima de todas as coisas Deus Ele com o sopro da sua narina Ele dissipa as trevas Deus apenas com o sopro Tu coloca tudo por terra todo mal glória ao Pai glória ao Filho glória ao Espírito Santo Jesus levanta nossa família levanta meu Deus eu creio que Tu podes como o Senhor disse ao profeta levando Ele a um vale de ossos secos e o Senhor perguntou ao profeta Tu crê que esses ossos secos podem tornar a viver e o profeta disse Deus Tu sabes então diz ó profeta diga aos ossos secos que venha carne que venha nervos que venha tendões que venha pele e que Deus vai soprar Deus vai trazer vida àqueles ossos eu creio meu Deus eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor eu creio meu Deus em nome de Jesus que Tu pode trazer vida à minha família que Tu pode salvar minha família que Tu pode salvar nossa casa eu creio Jesus eu creio pelo Teu poder eu creio pela Tua palavra eu creio pelo sangue do Senhor derramado na cruz que a nossa família te pertence toda aquela rua onde nós moramos pode ser a maior avenida da cidade eu creio que Deus é soberano tem poder para salvar e libertar todas aquelas almas e é o que nós te pedimos Pai limpa a região celestial que está ao redor da nossa casa tudo aquilo que está atrapalhando impedindo que a nossa vitória chegue em nome de Jesus cai por terra todo mal em nome de Jesus não prevaleça o inimigo não prevaleça nenhuma resistência não prevaleça nenhuma força do inferno contra nós pelo sangue do cordeiro pelo nome de Jesus meu Deus nós temos a garantia da vitória o Senhor nos garante vitória Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa a vitória é nossa Deus Ele trabalha em nosso favor nós não somos merecedores não nós não somos dignos mas Deus Ele dá porque Ele quer dar porque Ele ama porque Ele é justo porque Ele é maravilhoso glória a Deus glória a Deus glorifico a Deus que está ao nosso favor glorifico a Deus porque nós somos amigos de Deus glorifico a Deus porque Ele está do nosso lado aleluia 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 restaura a nossa vida Pai restaura a nossa casa restaura a nossa família em nome de Jesus restaura nossa vida financeira restaura meu Deus vida profissional vida familiar restaura a saúde restaura ó Deus de poder restaura a nossa casa nosso lar trazendo alegria da salvação eu não estou dizendo alegria por ter dinheiro não estou dizendo alegria por estar tudo bem não podemos confundir a nossa alegria não é este mundo Jesus Cristo falou eu dou minha paz para vocês porque a paz que eu dou não é igual deste mundo o que Jesus dá para nós é a alegria é a paz é a confiança de que nós vamos morar no céu Deus restaura esta alegria restaura esta paz em nossos nossos corações que a nossa família também possa presenciar que a nossa casa também possa sentir meu Deus o que é alegria da salvação restaura renova porque nós precisamos viver para Deus Deus não tem que viver por nós para nós Deus não tem que viver em nosso favor simplesmente não nós é que temos que viver para Deus nós temos que viver para Deus viva para Deus viva para Deus esteja com Jesus esteja no Senhor Jesus ame a palavra ame o Senhor se desapegue deste mundo se desprenda deste mundo se desprenda do pecado vamos todos nós agirmos assim agindo assim vamos vencer a palavra de Deus nos dá força nos sustenta e nós estamos aqui hoje por isto porque a palavra de Deus te trouxe a palavra de Deus te convenceu que você precisa de Deus que eu também preciso de Deus nosso Pai ministra no coração da igreja limpa a região celestial sobre a nossa casa sobre esta igreja também fecha as portas que não podem mais ficar abertas portas de vício portas de tráfico de droga portas malignas de prostituição portas meu Deus que conduz as pessoas ao inferno fecha todas as portas malignas que estão na rua da nossa casa ao redor desta igreja em nome de Jesus em nome de Jesus e que cada porta que está agora declarada sobre aquela vizinhança que elas se abram para Jesus que os corações de todas as famílias que moram na rua que nós moramos se abram para Jesus que cada casa naquela rua se torne uma casa de oração e de adoração a Cristo que as vidas se convertam que a unção seja liberada que as almas sejam tocadas que o Senhor mude a história daquela rua que o Senhor mude a história daquela família da minha da sua e mesmo que a sua família toda não mora na rua da sua casa que eu imagino que não é assim mas Deus sabe muito bem onde está a sua família minha Deus sabe muito bem onde está a minha família meus entes queridos Deus conhece a minha descendência a sua descendência Deus conhece a nossa parentela Deus conhece nossas vidas Deus sabe muito bem quem tem que tocar Deus sabe muito bem quem tem que mudar e Ele está fazendo porque Ele é Deus uma das vontades de Deus é que ninguém se perca uma das vontades do Senhor é que nenhuma alma se perca uma das vontades de Deus é que o seu vizinho não se perca o meu é assim que declara o Senhor e a igreja está orando e clamando porque a igreja é do Senhor a igreja é movida pelo Espírito Santo o Espírito de Deus é o líder é o Senhor glória ao Pai glória ao Filho glória ao Espírito Santo Deus de honra Deus de glória Deus de louvor abençoa nosso ministério abençoa nossa liderança todos os irmãos que estão ajudando que estão empenhados dedicados toda a igreja que está crendo em Jesus que não vai desfalecer por nada que não vai desanimar por nada Deus ajuda-nos a continuar nessa fé levanta aquele que caiu Pai levanta aquele que está caído fortalece aquele que está cansado desanimado aquele que está quase desviando não deixa Deus protege a igreja protege o teu povo meus irmãos protege o ministério protege esta obra em nome de Jesus Senhor aviva toda a igreja aviva meu Deus o ministério que a tua palavra torne viva em nosso espírito glória glória a Deus para todos sempre glórias a Deus para todos sempre meu Pai nós temos que vencer nós temos que vencer o desanimo vencer o cansaço nós temos que vencer nossa mente nós temos que vencer todo o mal nós temos que vencer resista reaja anime igreja Deus Deus é conosco nessa batalha glórias a Deus para todos sempre glórias a Deus para todos sempre amém Jesus vamos dar uma salva de palmas para glorificar exaltar adorar Jesus glória a Deus aleluia glória a Deus vamos passar para a palavra de Deus abra em Miqueias capítulo 6 livro do profeta Miqueias capítulo 6 verso 6 o Senhor como sempre quer nos ensinar através de algumas regras sobre o nosso comportamento nós precisamos da palavra de Deus eu não preciso deste mundo eu preciso de Jesus Miqueias capítulo 6 versículo 6 aleluia vamos ler Miqueias capítulo 6 verso 6 para ter alguém ainda algumas pessoas procurando vamos aguardar Jesus é maravilhoso Miqueias você está quase no final do velho testamento glória a Deus aleluia Jesus Jesus diz assim com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei antes o Deus Altíssimo ou o que é que eu levarei quando for adorar o Senhor o que oferecerei ao Deus Altíssimo será que eu devo apresentar a Deus bezerros de um ano para serem completamente queimados o Senhor já nos mostrou versículo 7 desculpa Deus ele vai se agradar se eu oferecer milhares de carneiros ou milhares e milhares de rios de azeite será que eu deverei oferecer então meu filho mais velho como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas maldades o Senhor já nos mostrou o que é bom verso 8 ele já disse o que exige de nós o que ele quer é que façamos o que é direito pratica justiça né ele quer que nós amemos uns aos outros com dedicação que você ame a beneficência e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus pode se assentar glória a Deus irmãos a palavra de Deus é justa e reta a lei do Senhor o que Deus ordena o que Deus determina você pode colocar toda a sua força todo o seu entendimento porque o que Deus fala você pode fazer sem medo o que Deus diz você pode colocar em prática sem nem sequer pensar duas vezes porque o que Deus fala é justo e é reto tudo o que Deus pede para nós tudo o que Deus fala para mim para você toda a intenção de Deus é para que possamos viver bem em Deuteronômio Deus ele coloca dois caminhos diante do ser humano o caminho errado e o caminho certo o caminho que nos conduz a salvação e o caminho que nos conduz a condenação Deus ele permite vermos os dois caminhos porque ele é justo Deus permite o ser humano ver que você tem coisas boas para seguir e fazer se você quiser e você também tem coisas ruins e malignas que te conduzirão ao inferno se você quiser então diante de Deus todos nós ninguém vai se desculpar ninguém vai poder dizer que Deus está errado porque não está Deus é sempre justo Deus é sempre reto e a palavra dele é muito clara para nós como que eu vou me apresentar diante de Deus como é que você faz o Senhor então ele está nos ensinando algo que continuamente devemos ter Deus ele dá a cada um de nós direções claras Deus ele dá a cada um de nós caminhos retos e então ele declarou o profeta dizendo como é que eu vou me apresentar a Deus ah então eu vou diante dele com holocaustos com bezerros de um ano eu então vou levar milhares de carneiros um mundo velho de azeite darei a ele o meu primogênito meu filho mais velho ou seja o que eu posso dar para Deus de meu melhor quando se fala diante de Deus quando se fala em Deus realmente o que pode se expressar o que pode se dizer é isso como que eu posso chegar diante de um Deus tão poderoso como que eu posso me apresentar diante de um Deus tão eterno tão sobrenatural com sacrifícios não o senhor aqui diz que o sacrifício que ele espera algo que ele declara que vai agradar de mim de você que Deus exige de nós não são sacrifícios tolos não são situações que desprendendo nós simplesmente de muitas coisas vamos agradar a Deus eu quero te explicar o seguinte que o que ele disse aqui que ele declarou assim que eu já mostrei para vocês o que é bom você igreja do senhor você povo de Deus você sabe o que tem que fazer você sabe o que é bom para Deus você sabe o que agrada a Deus e ele declara Deus ele quer que você faça a justiça Deus quer que você faça o que é direito com os homens e com Deus Deus ele quer que você e eu sejamos honestos Deus quer que tenhamos uma boa consciência para com as pessoas e para com Deus Paulo declara isso em atos 24 16 se eu não me engano que ele procurava sempre ter uma consciência que não te acusava tanto para com Deus como para os homens isto é o que Deus espera de nós cristãos que pratiquemos a justiça que você faça o que é certo diante das pessoas que você faça e eu o que é certo diante de Deus então o cristão ele já sabe o que tem que fazer já sabe o que é bom já sabe o que Deus pede e geralmente nós ficamos patinando querendo saber o que Deus quer queremos saber o que que agrada a Deus nós mesmo ficamos nos colocando em situações difíceis né quando fazemos algo para Deus e geralmente o sacrifício ele existe a força de vontade ela tem mas quando não está fazendo o que Deus quer que é bom que é certo que é reto não adianta nada o sacrifício então praticar a justiça ele diz que Deus espera de nós é isso que você pratica a justiça faça o que é certo faça o que é direito irmão irmã na sua vida no trabalho dentro de sua casa nas pessoas faça o que é direito faça o que é certo a gente tem sempre uma uma regra no trabalho o que que eu devo fazer diante de uma situação onde eu sou colocado para tomar uma decisão por exemplo sempre temos uma base faça o que é certo diante diante de qualquer situação que você enfrentar se você fez o que é certo e o que é certo pode até ter causado um prejuízo mas é certo e é assim que nós devemos fazer é só um exemplo então na vida cristã não muda muito Deus espera isso de nós Deus não quer simplesmente o sacrifício meu sacrifício Deus não quer simplesmente que ele seja agradado com outras coisas para se chegar diante de Deus para se agradar a Deus é o tempo todo fazer o que é certo honrar as pessoas é abençoar as pessoas não falar mal das pessoas não criticar sair fora dos desejos carnais faça o que é certo irmão irmão você sabe o que tem que fazer diante dos homens faça façamos não odeie não murmure não reclame não brigue não passe os outros para trás não queira derrubar alguém para se beneficiar não queira que de uma certa forma as pessoas até no meio cristão faz nós temos ainda costumes malignos e carnais de querer se dar bem em cima da dificuldade dos outros de querer ter algo agora no momento de oportunidade acaba que ofende acaba que denigre as pessoas isso não é de Deus então aquilo que é honesto aquilo que traz honra para Deus aquilo que vai agradar a Deus é a nossa atitude é o nosso relacionamento com as pessoas relacionamento com Deus você tem que orar vai orar porque que não está orando você tem que fazer você tem que afastar do mundo afaste do mundo porque que não está afastando então Deus ele explica isso para nós que as as regrinhas nossas na nossa caminhada elas tem que ser da forma que Deus exige e talvez o crente ele está tendo dificuldade de praticar a justiça ele está tendo dificuldade de fazer o que é certo o que é direito mas ele quer oferecer o sacrifício para Deus ele quer continuar ainda trazendo aquilo que para ele é algo que lhe custa parece ser certo mas praticar a justiça fazer o que é direito com as pessoas e com Deus fazer o que tem que ser feito isso é o que agrada a Deus independente se você não vai se satisfazer se não vai trazer nenhum retorno para você independente se o que você vai fazer vai honrar alguém vai levar alguém a ser mais abençoado que você faça Paulo declarou procuro ter uma consciência sem ofensa o que eu faço para os homens eu coloco a cabeça no travesseiro sossegado eu não fiz mal a ninguém não ofendi ninguém eu procurei honrar as pessoas ele procurava abençoar as pessoas se doar as pessoas exemplo maior de praticar a justiça Jesus Jesus sempre fez o que é direito e sempre faz ele veio aqui na terra não quis nada para ele podia ter toda a honra podia podia ter tudo de bom e do melhor mas não quis ele quis que tudo do bom e do melhor fosse dado para mim para você ele queria que tudo que fosse de honra no sentido espiritual fosse dado para mim para você todo o sacrifício de Jesus foi justamente para mim e por você não foi nada para ele ele não fez nada que simplesmente viesse agradar a ele não ele agradou nós agora ele agradou a Deus fazendo o que é certo honrando sendo honesto quando Jesus foi questionado sobre os impostos ele pega a moeda e pergunta o que está escrito aí qual que é a cara tem uma imagem desenhada nessa moeda do imperador romano então dê a ele o que é dele dê os impostos paga os impostos mas dê a Deus o que é de Deus daí a César o que é de César daí a Deus o que é de Deus o cristão tem que ser nesse sentido temperado ele tem que ser equilibrado com os homens no relacionamento porque o crente ele não pode ser aquele crente que acha que é fiel demais a Deus na igreja que acha que é dedicado demais a Deus na sua vida devocional de oração na sua vida devocional com a igreja os seus compromissos com o culto mas é com os seres humanos ele é odiado com as pessoas ele ninguém gosta dele porque ele mente porque ele briga ou seja ele quer ser certo com Deus mas ele está errado com o homem então tem que ter um equilíbrio fazer a justiça é isto fazer o que é certo em tudo agradar o Senhor em toda a sua em toda a sua atitude em tudo que você for fazer procurar sempre aquilo que Deus espera de mim de você ele diz para nós amarmos a beneficência amar uns aos outros amar o que é bom fazer o que é bom né amar uns aos outros com dedicação não só de palavra não só de conversa perdão né dedicação no sentido de querer ajudar mais e mais as pessoas porque o amor ele é demonstrado né o amor ele não é falado o amor é uma ação que nós só falamos e se nós não agimos não tem como demonstrar só na palavra não não quer dizer nada então nós falhamos quando devemos tratar uns aos outros assim em amar com dedicação isto existia na igreja primitiva isto Jesus conseguiu colocar no coração deles pelo Espírito Santo sobre amar uns aos outros dedicar uns aos outros ao ponto de vender as propriedades repartir os bens para que todos tenham por igual veja que visão sobre amar aquilo que é bom amar o irmão amar as coisas de Deus e fazer e não só ficar também de braços cruzados quando alguém precisa não só deixar para que o outro faça você fazer ou fazer está vendo a dificuldade está vendo a necessidade de alguém você pode fazer tem condições faça isso é de Deus nós vemos muito situações assim quando encontramos outros outros religiosos você vê as pessoas aí se esforçando para juntar uma cesta básica em outras religiões para juntar cobertores isto é de Deus irmãos você pode ter certeza que é esse tipo de ação social esse tipo de atitude que você vai ajudar o pobre necessitado que você vai poder dar para alguém algo que essa pessoa não tem isto é de Deus e a igreja às vezes não tem essa atitude o povo de Deus não tem essa motivação não somos levados muitas vezes a nos unir para poder ajudar alguém que precisa muito que necessita muito então amar as coisas boas amar uns aos outros dedicar neste amor se interessar pelo pobre se interessar pelo oprimido se interessar por aqueles que não tem tanta condição isso é de Deus demais irmãos isso é maravilhoso a gente poder se envolver com esse trabalho social se pudesse toda a igreja tem que ter essa condição toda a igreja tem que ter esse lado de ajudar as pessoas isso é de Deus mas talvez estamos pensando só em nós e eu volto a dizer queremos demais sacrificar para Deus queremos demais ter compromissos com Deus estamos falhando muito com o próximo e Deus ele como que eu posso amar a Deus se eu odeio o meu irmão a Bíblia declara como que eu posso dizer que ama Jesus como que eu posso dizer que estou na igreja que tomo santa ceia se eu odeio o meu irmão se eu não demonstro que eu amo aquilo que amar um ao outro com dedicação com esforço dar de mim alguma coisa esse trabalho social voltando a dizer ele é tão benéfico para as pessoas como para nós espiritualmente é ordem de Deus irmão nós temos que fazer procurar ajudar alguém procurar fazer algo para alguém até comentamos isso aqui vamos falar de novo se Jesus estivesse aqui hoje ele não estaria aqui eu imagino não fisicamente se Jesus estivesse aqui hoje ele estaria aí nas redondezas da cidade onde está lá os mais pobres onde está os necessitados ele estaria lá levando alguma coisa fazendo alguma coisa por eles visitando as prisões Jesus nem eu imagino que ele nem estaria aqui porque nós já temos em comparação aos outros somos mais abençoados preocupação dele é com aqueles que não tinham preocupação de Deus era com aqueles que precisavam mais isso é de Deus e andar humildemente com Deus tem duas partes a primeira fala sobre você e eu caminharmos sempre humilde querendo conhecer o Senhor querendo sempre nos esvaziar sujeitando obedecendo e a outra parte tem a ver com a disciplina a pessoa que é humilde no sentido que ele está falando aqui andar humildemente com o teu Deus se livrar do seu orgulho do meu orgulho se livrar da nossa soberba porque Deus ele mostra pra gente que algumas coisas ele permite acontecer pra vermos que somos orgulhosos somos soberbos e nós temos que andar com Deus é muito com muita humildade muita obediência muita disciplina sempre declarando reconhecendo a ele como superior sempre realmente nos colocando na situação de que ele está acima de nós sem dúvida mas disciplina quando a pessoa não é humilde ela não é disciplinada quando ela não é humilde ela não em algum momento ela vai querer fazer as coisas com a própria vontade dela o crente não faz nada sem primeiro saber se Deus quer que faça amém o crente ele não pode fazer nada de si mesmo sem primeiro consultar a Deus ande humildemente com teu Deus lembra de onde você veio eu lembra de onde Deus tirou lembra de onde que você e eu nós estávamos humildade hoje as coisas vão melhorando espiritualmente Deus vai abençoando talvez e vamos esquecendo da humildade vamos esquecendo que nós precisamos deixar nosso orgulho e voltar para os princípios onde Senhor eu vou fazer se o Senhor permitir eu vou fazer se o Senhor autorizar eu quero a resposta de Deus eu preciso do conselho de Deus eu vou orar para saber se é de Deus isso é humildade você sabe muitas vezes o que tem que fazer eu também mas seja humilde pergunta para Deus Deus o que eu tenho que fazer me orienta para que eu faça aquilo que te agrade então precisamos determinar em nosso coração em seguir o que Deus declara para nós temos uma recompensa quando obedecemos a Deus então em vez de toda igreja ter simplesmente a preocupação em agradar com sacrifícios que é importante sacrificar importante agradar a Deus com sacrifício mas acima de tudo saber que Deus Ele espera de nós atitudes que demonstram que nós somos de Deus atitudes que nos levam a realmente deixar de ser mecânico deixar de ser aquilo que é tipo um ritual vamos deixar um pouco isto nós temos contato com pessoas né nós não vivemos isolado dentro de casa no trabalho dentro da igreja e Deus quer isso de nós faça como Jesus fez aqui na terra ele praticou justiça ele amou beneficência Jesus andou humildemente diante de Deus não foi? como Jesus foi humilde diante de Deus mesmo sendo o próprio Deus mas na manifestação dele como filho foi obediente e obediente até a morte e morte de cruz é assim que deve ser o cristão em todo nosso comportamento em toda a nossa vida lembre disto faça o que é direito faça o que é certo faça o que a palavra de Deus te ensina e faça mesmo e todas essas regras elas precisam ser rigorosamente observadas irmãos porque nós não estamos agradando ao homem estamos agradando a Deus fazer algo para as pessoas elas simplesmente vão nos levar a ser tratados quando você faz algo para alguém nunca queira nada em troca quando você for fazer alguma coisa na casa de Deus ou para alguém onde você for fazer e eu nunca queira nem sequer um obrigado não precisa não faça para Deus dê a Deus esse prazer vamos dar para Deus esse prazer de fazer o que é certo com as pessoas de honrar nossos compromissos com as pessoas com Deus de poder dedicarmos uns aos outros e quem precisa de ajuda muita ajuda seja ela material a palavra de Deus diz se alguém chegar até a sua porta precisando de roupa comida o que é que você vai dizer a ela vai em paz que eu creio que você ou seja a fé nesse momento ela não funciona não adianta simplesmente eu dizer para a pessoa ir embora e que Deus vai abençoar ela se eu tenho condições de fazer então muitas vezes fazemos assim não Deus vai te abençoar é claro mas se eu tenho condições de fazer e aquele momento sabemos que a situação é favorável para fazer você está entendendo assim porque muitas pessoas querem aproveitar também faça ali agora aquele momento dedique o amor que você tem as coisas boas de Deus ajudando o próximo Jesus também declarou quando os que estavam ao redor de Cristo eles perguntaram ao Senhor quando é que tu teve fome e não te demos comida quando é que estavas nu e não te vestimos quando é que estava preso e não te visitamos e Jesus explicou quando vocês não fizerem isso alguns dos meus pequeninos não estarão fazendo a mim a igreja às vezes esquece disso ficamos focados só naquilo que é voltado para nós para o culto e está certo tem que ser isso mesmo mas temos essa parte com o próximo que Deus espera isso de nós essa ajuda essa boa atitude essa boa ação em ajudar as pessoas em poder fazer pelo próximo aquilo que você e eu quase não estamos vendo mais no meio da sociedade muita raiva muito ódio muita frieza dentro de casa pai mãe relacionamento de filhos tudo tão frito tão gelado não tem mais e queremos ser crentes queremos estar na igreja queremos fazer as coisas de Deus e aquilo que nos leva mais ainda a demonstrar que nós amamos a Deus amando o nosso próximo então Jesus se preocupa muito com isto queremos muito amar a Deus mas estamos amando pouco o próximo as pessoas estamos deixando de fazer o que Deus sempre nos ensinou como é que você e eu podemos dizer que somos de Deus que é amor se nós não amamos a beneficência não amamos aquilo que é é que tem que ser feito amar as pessoas demonstrar dedicar por elas então eu volto a dizer na comparação que eu fiz a gente vê muitas religiões que fazem o trabalho social que tem isto mas o lado deles é que isto é que levará eles para o céu é o contrário do nosso cristão muitas vezes eles são levados a fazer o que é social ajudar o próximo fazem e ajudam mas o lado espiritual não fazem que é buscar a Deus verdadeiramente o cristão quer buscar com todo fervor a Deus dedicado e está esquecendo essa parte de ajudar as pessoas o que você fizer para Deus com certeza você vai agradar a Ele o que você fizer ajudando alguém agradando alguém com amor com prazer sem querer nada em troca você está agradando a Deus então tem que tomar cuidado o inimigo quer desviar nós daquilo que Deus tem nos ensinado amar perdoar o inimigo quer desviar nós de um propósito que Deus declara que eu e você não simplesmente ficando fechado aqui entre quatro paredes não é só isso que nos levará para o céu o que Deus espera de nós é isso essa atitude de amor de humildade de fazer o que é certo em toda a nossa vida em todo o nosso caráter isso é que vai agradar o Senhor é isso que Deus espera da igreja uma atitude correta uma ajuda a alguém que as vezes está diante de nós nós não fazemos uma visita então é diante daquilo que você tem condição e eu não é algo forçado obrigado é algo que você faz com amor com prazer porque tudo que vier a sua mão faça segundo as forças que você tem não faça nada que você não tenha condições não abrace nada não traga para você nada que você depois não vai ter condições de manter de ajudar então essas regrinhas que Deus declarou onde eles perguntam Deus como é que eu vou chegar diante do Senhor vou trazer holocaustos bezerros eu vou dar meu primogênito o que o Senhor quer de mim o que Deus espera de mim e de você faça o que é certo e ame o seu próximo seja humilde ante Deus